O que foi? Aprendi a hipnotizar aqui na internet, ó. Eu não boto fé nisso não, isso não funciona. Funciona? Funciona, quer ver? Vou fazer contigo. Um, dois, três, tá. Tu já me traiu, Selma? Já. Já me traiu? Já. Sério? Sério. Quantas vezes tu me traiu, Selma? Ei, foi muito assim, é? Eu tô contando, tu não deixa eu contar? Quantos, mais ou menos? É tantos que eu nem sei contar direito. Não, não tá funcionando, não. Pera aí, não, só uma pergunta. Olha pra cá, olha pra cá. E esses caras, eles eram melhor do que eu? Mil vezes melhor. Não, não tá funcionando, não. Eu acho que eu não aprendi direito, não. Pera aí. Fecha o olho, fecha o olho. Um, dois, três, quando eu estralar os dedos, tu tá desempnotizada. Um, dois, três. Tu já me traiu, Selma? Que pergunta é essa? Pergunta mais idiota. Eu tô perguntando se tu já me traiu. Não, né? Isso é pergunta que se faça. Me respeita, rapaz. Eu tenho certeza. Absoluta. Sério? E outra coisa, já tô estressada com essa conversa. Tchau. Tu nunca me traiu, Selma? Nunca. Tá bom, amor, tá bom. Desculpa, então. Não.